Vou te fazer a pergunta. Como é que surgiu o João Cazaque? O João Cazaque, na verdade, o nome João Cazaque já teve uma mutação, né? Mas ele surgiu no primeiro CD de rock lá que eu fiz. Porém, como eu te falei, era um projeto meio que mais... Pra falar a verdade, eu acho que esse primeiro CD que eu fiz, O Cidade dos Anjos, ali na unha mesmo, como eu te falei, caseirão, ele foi mais uma aspiração pessoal, assim, do que profissional. Até porque eu tava fazendo outras coisas, sabe? Com outras turmas, né? Com outra galera. E o João Cazaque veio disso. Eu precisava de um nome pra botar no projeto, no artista, no caso. E meu nome é muito comum, né? Meu nome é João Paulo, pô. Um milhão de João Paulo que deve ter no planeta Terra, né? Falei, pô, eu preciso achar alguma coisa. Aí eu li, eu tava lendo um livro na época, um livro que contava uma história de de vampiro, aquela história meio ficção, assim, da época de, sei lá, da época do vampirismo, né? De ficção, que eu digo, de cinema e livro. Aí eu vi esse nome, Cazaque, no livro. Achei bonito, falei, pô, eu acho que essa galera não vai brigar comigo por causa disso, né? Depois ele mutou pra Cazaque, porque a gente fez o nome, tipo, de trás pra frente, de frente pra trás, você lê, é a mesma coisa, né? Não sei se você já prestou atenção ali. Sim, 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 sim. Mas essa mutação veio depois aí, já com a finalidade de fazer o negócio virar um produto. Correto. Mas aí, esse lance deu entrar pra cantar e começar a me intitular um cantor solo. Nesse intervalo que eu fazia do João Ronaldo, surgiu foi disso, porque as pessoas me chamavam pra cantar. Às vezes na resenha ou no aniversário, alguma coisa. E aí começaram a me chamar me contratando mesmo, né? Pô, vamos tocar tal dia, quanto você cobra? Então, se eu tava indo prestar um serviço, eu tinha que ter um... O valorzinho, né? Tinha que ter um nome também, pô. Como é que chamaram o João? Exato. É o João que tá indo lá, entendeu? E aí eu fui e voltei o Cazaque, meu. O Cazaque, né? Era João Paulo Cazaque. Tinha até uma vinheta, né? Mas nós nós acabamos falando uma vozona grossa falando João Paulo Cazaque. É. Mas por causa disso, desses intervalos. Então, a gente ia pra tomar uma cerveja, pra fazer uma resenha. Ah, vamos cantar. Vamos cantar. Aí pegava dois microfones ali e um cantava um pouquinho, o outro... Ah, vou chamar fulano aqui agora. Nisso, eu comecei a realmente como que eu falo? Criar laço com o público, com o João Cazaque. Entendeu? Tchau, 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 tchau.